Carteira no chão com dinheiro e documentos. Foi assim que esse analista de sistema chamou a atenção pelo ato de honestidade, ao procurar insistentemente alguém que estivesse em busca da carteira perdida. Inicialmente pensei na pessoa, que ela poderia estar precisando mais do que eu, como foi o ocorrido. Então, meu instinto foi esse, entregar imediatamente. Não mexi nada, apenas tirei a foto e publiquei na internet. Para mim, honestidade quer dizer tudo. Vem da base, um dos pilares do caráter do ser humano. É bem comum a sensação de ter perdido celulares e chaves. Inesperado mesmo é em locais públicos encontrar utensílios perdidos. Em tempos que a honestidade é tão desacreditada, parece até mentira ações que buscam a devolução de objetos encontrados. Então, dá para confiar na boa vontade das pessoas? É muito complicado acreditar nas pessoas, porque hoje em dia há tanta violência, as pessoas são tão desonestas, que você, às vezes até mesmo dentro de casa, que você acaba não acreditando. Às vezes não acredita nem em si. Para confiar que é difícil, né? Hoje em dia a gente tem uma cena de confiança nas pessoas assim. Dá para confiar pelo menos 50% das pessoas, não 100%. E são ações como essas, de tentar identificar os verdadeiros donos de objetos esquecidos, que mostram que tentar tirar vantagem de situações não é o caminho mais adequado. E foi o que aconteceu com essa universitária. Cansada de procurar estratégias para devolver objetos perdidos, Juliana decidiu participar de um grupo de achados e perdidos nas redes sociais. E confessa que o sentido de dever cumprido é seu melhor reconhecimento. Já perdi alguns materiais do curso e também a gente sempre acha materiais do curso por aqui. Na UFPE é bem fácil a gente perder mais essa questão dos materiais. E quando a gente acha, a gente ou comunica com o pessoal da limpeza, ou deixa com a gente, ou utiliza o grupo do Facebook, que é o Achados e Perdidos UFPE, que é mais fácil, geralmente, como o nosso segmento, a gente é muito conectado, sempre é mais fácil a gente encontrar a pessoa pelo Facebook.